Eu me chamo Igor Totti, sou videomaker, fotógrafo, empreendedor, mexendo doce Estamos aqui para mais um vídeo no canal E hoje eu quero trazer para vocês todo um processo de gravação Primeiro estamos aqui no lugar, que é a visita técnico Que eu vou mostrar algumas imagens para você, você pode ver agora E eu acho muito importante, muito importante mesmo Quando você for fazer uma visita técnica Na verdade existem dois extremos Aquela galera aqui, arueira, que vai para cima e chega lá, nem fez visita técnica Não fez nada, chegou já gravando E existe uma galera que faz visita técnica Então você tem que ter um ponto de equilíbrio A visita técnica é onde você vai ver, ter perspectiva de luz Perspectiva de tomada, o que você vai usar no set O que você quer fazer com aquele espaço Porque o assunto é uma mulher, uma pessoa trabalhando Mostrando workflow, infoproduto, aéreo, computador Então nós temos que enriquecer esse momento com enquadramentos diferentes Ou usar bastante Pegar o celular e fazer foto, fazer vídeo Fazer o que você quiser, gerar bastante conteúdo ali Para quando você sentar na mesa, para pensar num roteiro Pensar numa ideia diferente Você ter conteúdo rico para explorar Então aqui temos uma janela, que é importantíssima Essa janela, que é uma luz natural E eu quero usar muita luz natural nesse job Então essa janela vai ser o ponto principal na nossa fotografia Nesse job E existe aqui a mesa, onde vai ser o assunto E poxa, agora vamos para o segundo passo O segundo passo é você buscar referência E você engordar o seu roteiro Beleza? Vamos comigo, Brasil? Fala galera, estamos aqui na segunda etapa No segundo episódio, no segundo momento da vida Brasil, vamos para cima O que acontece? No primeiro passo, nós entramos e filmamos Fizemos a visita técnica Que é importantíssimo Saber o que nós íamos produzir lá Como a ideia do job é mostrar um personagem Trabalhando no computador Lá nós vimos uma luz extremamente fantástica Uma luz de janela Que eu sou apaixonado por luz de janela E aí na luz de janela temos uma mesa E só Agora nós precisamos enriquecer aquele lugar Buscar referência E eu acho que o segundo passo Eu tenho certeza que o segundo passo É você buscar referência do que você vai fazer Existem dois extremos Existe a galera do casamento Que eu sou da galera do casamento também Que às vezes nós nem sabemos o que nós vamos fazer Chegamos lá e independente da luz Do atraso, o que rolar Nós geramos conteúdo E na pós nós salvamos uma edição E existe a galera da publicidade Do filme Que antes de entrar no set Ele já sabe o que vai fazer Então o filme está pronto Antes de entrar no set E eu quero trazer para você Aqui informações Para você entrar no equilíbrio Você não ser extremista Você entrar no equilíbrio Para que nada impede também Você estar com o filme E pronto Chega lá Criar algo a mais Porque criou uma situação diferente Foi algo legal Então aqui É o segundo passo Que eu quero mostrar para vocês Onde eu busquei as minhas referências Nós podemos encontrar em vários lugares Bancos de imagem Até mesmo no YouTube Então Siga canais de referências Siga conteúdos de referências Porque quanto mais você encher De informação Mais rico fica o seu filme E mais resultado incrível Você vai ter Então aqui eu estou usando o Artgrid Que é da linha do Artlist E tal A galera Que são videomakers de todo mundo Que coloca conteúdo aqui De assuntos Então você pode colocar Office Só para você entender Que é a nossa referência Aí quando você coloca Existem essas referências De De galera no escritório Galera trabalhando E tal É muito rico Então O que eu fiz Eu busquei E todas as imagens que eu peguei É referente a visita técnica Por isso que é importantíssimo Você fazer a visita técnica Então eu fiz a visita técnica E eu vi que a luz É na lateral A luz de janela Que eu sou apaixonado Então eu peguei todas as imagens Que tinham referência Essa primeira imagem É uma referência De uma luz lateral Que está vindo Os primeiros 15 segundos É importantíssimo No seu filme Você que é editor Você que está fazendo O seu filme Ele é importante Porque é onde as pessoas Ficam no seu filme Ela pode abraçar A sua causa Nesses 15 segundos Ou pode rejeitar Então é um risco Muito grande Então eu gosto De fazer um processo Revelando Contextualizando Existe esse primeiro processo Aqui com 85 Que nós vamos fazer Pode ter uma caneta Um tablet Um celular E o segundo take Já é contextualizando O lugar onde ela se encontra Que aqui Tem esse lugar lá Nós fizemos fotos Com o celular Da visita técnica Então nós temos esse lugar Lá para fazer acontecer Outra 85 Ou uma 50 Que é algo mais close Para trabalhar Para até mesmo Revelar o assunto O que ela está fazendo Editando Ou trabalhando em si E uma coisa legal Se você pode notar Que todos os takes Tem um espaço de fuga Esse espaço de fuga É para nós Colocarmos um letter De reforço Então é um vídeo De 30 segundos Que tem propaganda Informações Então nós queremos Reforçar com letters Tá? Esse terceiro take Aqui O quarto take Ela já mostrando O personagem Ela interagindo Com a parede Com post-it Como algo de tarefas Organização Que pode passar Essa impressão E olha só que legal Usamos a 28 Aqui A ideia é usar a 28 E também usar a 85 Como close Para trazer esse romantismo Esse Para você entrar Dentro da cena Sabe? Cenas com close É para isso É para você se sentir dentro É você estar perto Entendeu? Então aí beleza Aí tem um outro take Aqui que é Mostrando mais Digitando Trabalhando Sempre com o plano De fuga Aqui É um respiro Para colocarmos Mais inserções No lado direito Da tela Você está vendo E olha só E o último take Aqui mostrando Personagens Post-it 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 É isso E E o plano de fuga E agora o desafio É o terceiro passo Como a gravação Vai ser sexta-feira Hoje é quarta-feira Nós temos aí Dois dias Para enriquecer Esse lugar De cena De arte Buscar elementos Que podem compor Esse cenário Só que Se você notar Nós já estamos No segundo passo E você já tem Muita coisa Já certa Decidida Do que você vai filmar Nós estamos muito decididos Do que nós vamos filmar Já temos espaço Já temos o assunto Já temos a direção de arte Que nós vamos buscar atrás E agora o terceiro passo É o rec Olha para você ver A pré-produção Como ela é muito importante Nós fizemos toda essa pré-produção Antes de gravarmos E a hora que o filme Foi executado Você vai ter muito sucesso Nós vamos ter muito sucesso Porque nós já sabemos O que nós vamos fazer Então agora Vamos para o terceiro passo Que é O Miquel Vai nos ajudar Que é o produtor geral Da agência Ele vai nos ajudar A construir esse cenário A buscar Essas artes Para nós gravarmos O filme sexta-feira Então vem comigo Vem acompanhando tudo E TEMBRAZIL Espero que agora Está focado Porque é a quarta vez Que vai estar filmando Esse trem TEMBRAZIL 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 Legenda Adriana Zanotto